Senta aqui Vamos tentar resolver se entender Mas você não me entende Amor, compreende Sei que errei Mas te peço um minuto pra te explicar Foi só uma aventura passageira Uma besteira me deixei levar Deixa isso pra lá Não abra essa porta, meu amor Guarda essas malas, por favor Dê uma chance No nosso romance Te juro vou mudar Eu sei que magoei seu coração Por uma aventura, uma ilusão A toa Teu bem me perdoa Pense um pouco mais Oh, dói Ver quem tanto ama dói demais Oh, dói Saber que esse amor não volta mais Dói demais Oh, pachão bandida Arrebenta com o coração desse homem, mulher Não abra essa porta, meu amor Guarda essas malas, por favor Por ter uma chance Por ter uma chance Pro nosso romance Eu te juro vou mudar Eu sei que magoei seu coração Por uma aventura, uma ilusão A toa A toa Meu bem me perdoa Pense um pouco mais Oh, dói Perder quem tanto ama dói demais Oh, dói 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 Saber que esse amor não volta mais Dói 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 Perder quem tanto ama dói demais Dói demais Dói Isso Dói Obrigado.